Se eu não voltar a te ver Se eu não voltar a te olhar Se eu voltarei a te perder Sem te acordar Se eu não voltar a esquecer Se eu não voltar a te olhar Se eu voltarei a amanhecer Eu poder te tocar Se eu não voltar a te ver Se eu não voltar a te olhar Se eu voltarei a te perder Sem te acordar Se eu não voltar a esquecer Se eu não voltar a te enganar Se eu voltarei a amanhecer E não poder te enganar